Para que algo de bom aconteça, é preciso dar os primeiros passos. E não foi diferente com o Padre Jonas. Há 50 anos atrás, no dia 29 de outubro de 1974, nascia a Associação Canção Nova. A primeira vez que nós utilizamos oficialmente o nosso nome. Esse passo, onde tudo começou, foi necessário para que até hoje tenhamos tantos testemunhos de transformação de vida. E precisamos ir em frente. Um verdadeiro Daími Almas para Deus.